Ache o erro no vídeo que eu vou trazer agora. Uma enfermeira é flagrada, prestem atenção, dando o golpe da vacina. Ache o erro, veja comigo. Olha aí, preste atenção, nós aí, né, preservamos a imagem da criança. O que que acontece? Assim a gente não consegue mostrar, mas... Nós vamos trazer pra você agora uma situação, a explicação disso tudo. A enfermeira aparece supostamente aplicando a vacina da Covid na criança, mas foi só a pam, pam, tirou. A Cristiane Guimarães está no caso e atualiza essa história pra nós agora, Cris. Exatamente, viu Flávio, parece brincadeira, mas aconteceu aqui em Cascavel, o caso já está sendo apurado. De acordo com o denunciante, aconteceu na escola municipal Rubens Lopes. Aqui na terça-feira, a Prefeitura de Cascavel deu início a vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade nas escolas municipais com o agendamento prévio dos pais. Foi o que aconteceu com esse garotinho, ele foi vacinado na escola, aliás, ele não foi vacinado, porque as imagens provam que a enfermeira não empurrou o êmbolo da injeção e assim colocando o líquido no bracinho da criança. Ela apenas perfurou o braço da criança e tirou a injeção sem aplicar a vacina contra a Covid-19. O caso repercutiu de forma gigantesca aqui na capital do Oeste, por isso nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura aqui de Cascavel, que está apurando o caso com critério. Está solicitando a identificação desta profissional, que aparece nas imagens, e também a polícia já está por dentro do caso. A enfermeira vai ser indiciada no artigo 312 do Código Penal, que prevê uma pena de 2 a 12 anos de prisão. Para o funcionário público, que se fazendo valer do cargo que exerce, se apropriar de bens públicos, como é o caso da vacina, que foi adquirida com dinheiro público, dinheiro da Prefeitura de Cascavel, para beneficiar a população, as crianças desta faixa etária. Então, é considerado aí um crime que se enquadra no artigo 312, ela pode pegar até 12 anos de prisão. Flávio. Meu Deus do céu. Obrigado pela informação. Cristiane Guimarães, aqui no Tribuna. O que você de casa acha disso? Deixe o seu comentário lá na nossa live, para a gente saber a sua opinião. Eu custo acreditar que alguém faria isso. Talvez um erro, talvez uma distração, talvez um estresse do dia a dia. Eu não consigo acreditar que uma enfermeira colocaria a injeção no braço de uma criança e tiraria. E ainda correndo o risco de pegar 12 anos de cadeia. Tipo, é um erro gravíssimo. Mas eu acho mesmo que foi um erro. Mas claro, não cabe a mim falar. É a polícia que vai investigar este caso. E nós vamos atualizando você aí de casa. Tchau. Tchau.